Hapituo-me, self-service, a fazer divisão, um modo de não ver. Guardo tédio como algumas joias velhas, talvez um dia, quem sabe? Às vezes creio que também sou um filho de Deus. Embora nada no bilhete de identidade, ou no ritmo diário, o faça por ver. Precinto, desastrado coração, que há um talvez, e que o tédio, afinal, é tão só um modo de ter e ser dono. De poder abrir e fechar portas e janelas, como quem fica à espera, de quem sonha, de lugar ao sonho. Com essas manchas de inteligência, com os relâmpagos desta lucidez. Levanta-me e procuro-me um horóscopo diferente, em que ninguém crê, nem eu. Curiosamente, habituo-me a morrer, como se fosse um café, na hora de fechar. Curiosamente, poriscas no chão, mesas e cadeiras, vazias e empilhadas. Uma luz verde, que isto chega a ser bela. Curiosamente, quando alguém acende um cigarro, quando alguém acende um cigarro. Curiosamente, quando alguém acende um cigarro, quando alguém acende um cigarro. Curiosamente, quando alguém acende um cigarro, quando alguém acende um cigarro. Curiosamente, 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 quando alguém acende um cigarro. por Pedro Caçal, Henrique Cardoso, Carlos Canão, para um poema de Carlos Bessa e boxes individuais.